Quero entender por que razão tudo acabou Toda nossa história transformada em dor Ficou vazio a existir dentro de mim Tudo tão errado assim, não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol do amanhecer E agora tão distante Não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe Aqui no chão No frio da solidão A noite passa devagar Estou aqui na terra só No dia que tá aqui por baixo Me aqueço com os teus lençóis Gostaria de saber como você está Hoje, noite, eu não vou acabar Sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até te conhecer E agora você me exclui Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor Vamos deixá-lo sozinho Amor 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 Eu te amo, juntos somos tão perfeitos Não me leve a mal, mas não aceito Se eu permitir você entrar na minha vida O que iria eu querer fazer você sofrer Se eu te quero tanto assim Você é a razão do meu viver Como vou deixar de te querer? Por quê? Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai me separar Eu estou apaixonado Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai me separar Eu estou apaixonada por você Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Mudar não vale a pena Minha vida sem você Quero que esse amor Não suporta essa dor Diz pra mim Que não é o fim Só você que eu amei Meu amor te entreguei Só você é tudo pra mim Se eu te fiz chorar Sem querer marroar E me sofrer Não me deixe assim Minha vida sem você Já não tem sentido algum Minha vida sem você Já não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Não dá, não vale a pena Minha vida sem você 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 Legenda Adriana Zanotto